Oi, sou o Quinito, o seu assistente virtual Vamos brincar pelo meu mundo digital Bem-vindo à internet, um lugar feito para se brincar Mas tem umas coisas que estou para te perguntar Qual a sua cor favorita e onde você viveria? Qual o seu melhor amigo no mundo e a resposta é eu? Me responda corretamente, me responda lindamente Você é meu amigo, vai estar sempre comigo Só você e eu, nós vamos brincar tanto aqui Só comigo, pra sempre e sempre vai estar comigo Pra sempre e sempre, você é meu amigo Ops, houve um erro, vamos voltar onde tudo começou Aqui um tour de uma casa que eu fiz com muito amor Os quadros que você desenha e sua comida favorita Só tem uma coisa que quero perguntar Você quer me deixar? Me responda corretamente Me responda lindamente Você não tem falas, não tem escolha Só você e eu, nós vamos nos divertir tanto Só comigo, pra sempre e sempre, você é meu amigo Tu acha mesmo que dá pra escapar, mas não dá mesmo nem pra gritar Você não vê nada, eu que estou vendo Espero que está acontecendo Porque me deletou, isso não foi nada divertido Me desculpe por não ter sido Desculpe por não ter sido Um amigo